Boa tarde, empresários e irmãos. Boa tarde, vastíssimos guintos que acompanham as redes sociais sempre. Não quero fazer direto só para fazer não. Não quero fazer com um certo objetivo. Não quero fazer com um certo objetivo para a República de Guiné-Bissau e fazer parte também do mundo, do globo, não é? Para esse sentido, não é direto que tem nada a ver com questões políticas. Não. Fora de questão, não tem nada a ver com questões políticas. A nossa área social. Desenvolvimento comunitário. Mais um dia, se não fazer vídeo, para a gente lembrar, não ter feito um direto, ainda que não falar com um filho e os amigos de Gabu, jovens humildes, têm uma iniciativa na Lisboa. E assim, até só, ele até falou, olha, não lenta não faz um não faz um peditório para poder julhar na região que Gabu. Isso não é que ainda brinca assim. Até que jovens lenta, eu fazia aqui um peditório, não vim para não fazer direto, não contatei naquele momento, de média, às seis horas, quanto que eu consegui a Angariaba na Lisboa. e hoje, não vim para contar para os cantos que consegui a Angariaba na Lisboa. Não vim para contar para os cantos que consegui a Angariaba na Lisboa. Vamos explicar para a voz dela. No país não tem a cantora de... uma hora e 41. Não me sei fazer vídeo, aproximadamente dez minutos só. Para falar com uma na fungo do coração, a hora que não junta, não está tendo força. Compromisso e dívida. Ora com o primitivo, ora. E a hora que borra, executa. E lá que mundo, mundo e assim. Uma pessoa blá, 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 blá assim. Concretiza o que é que vou fazer. A não ser que aquele homem não está orgulho. Guinébis só precisa de tudo e todos. Não é precisamente o que nós temos. Nós falamos com uma iniciativa dessas. Vim lhe simplesmente para explicar para a voz de Kuma. Filhos e amigos de Gabu, jovens que estão na Lisboa, um grupo de jovens, juntar um grupo de mulheres. No fim, entendi Kuma e tem que durar Gabu. Nenhum momento que o Gabu precisa dela. Sobretudo, engariações de bens alimentares. Ou seja, para engaria dinheiro para comprar bens alimentares para populações mais carenciadas. Perdão. Perdão. Não foi trabalhar com uma? Que fundo que não é engariado? E não é destinado para o hospital de polícia. Mas e por ainda vai por além? Que a ideia de que jovens que estão na iniciativa. Só duas semanas, duas semanas, digo eu, duas semanas. Não explique a voz? Os jovens conseguem mandar um milhão e cento e noventa e seis mil francos. Um milhão e cento e noventa e seis mil francos. Um milhão e cento e noventa e seis mil francos. O que é que manda? Não tem ele. Ele recebo-lhe. Não tem ele. Não tem ele. Não tem ele. Para questão da honestidade. Olha que alguém traz esse calor, esse suor. E fala que não é apoiado. Vai que ele. Paro e passo e passo. Vai que ele. O que é que organizamos aqui dinheiro? Outros são na Inglaterra. Outros são na Alemanha. Outros são na França. Outros são na Suíça. Outros são em... Como é que se diz? Lisboa. Alemanha. Por ali fora. Espanha. Está lá. E se o calor do trabalho quer falar. Se o dinheiro quer tirar. Não apoia Gabo. Para comprar bens alimentares. Para ter guinhos mais carenciados. Então toda necessidade de respeito e consideração. Para não ficar aqui dinheiro a seu destino. Não levantar. Amanhã. 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 E tem um comitê de pilotagem ali na região de Gabo. Que estão a destruir. Gêneros alimentícios. Produtos higiênicos. Não é que tem um comitê de pilotagem amanhã. Não é que tem um governador. Não é que tem um deputado de nação. Não é que tem uma sociedade civil. Amanhã. Na comitê de estado. Dez horas. Não é que está lá. Dez horas de manhã. Não é que faz também direto. Não é que faz direto. Para entregar. Que é que não vai comprar. Para me entregar. Não ganha dinheiro na mão. O povo fica tranquilo. Não ganha ninguém dinheiro na mão. Mas não vai comprar arroz. Não vai comprar azeite. Não vai comprar. Como é que se diz. Açúcar. Não vai comprar leites. Para purir a guinhos carenciados. Não vai comprar. Não vai pegar fatura. Não vai pegar notícia. Não vai apresentar comitê de pilotagem. Não vai falar ali. Que jovens que estão em Lisboa. Que estão na iniciativa. Com filhos de gabos. Que estão fora. Mundo fora. Ajunta. Ajunta aqui. 1 milhão e 196 mil francos. Esse que não vai comprar ali. Honestidade. Tem que ganhar na Guiné-Bissau. Como é que a Guiné-Bissau está desenvolvendo esse negócio. Não permite pegar comitê de uma. Nenhum tostão. Nenhum tostão. Cana desviado. Alguém precisa de confiança. Cabo de ano. Alguém por entender comitê de uma. Nunca tem que fazer direto para ver comitê de uma. Nós estamos promovendo. Não. Não. Mas promovendo quem está a trabalhar. Amiga-Bissau para promovendo a cabeça. Promovendo quem está a trabalhar. Quem que dá outra promovendo. É como a minha mãe fazer vídeo. Nós estamos negando. Nós não acudirem. 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 A nível de filhos de gabos que estão fora. E amigos de gabos. Mas cuidado. Essa é a associação. Porque a mim. Olha que não vai seguir direto. Gente vem ali. Que é a associação. Não. Não. Que é a associação. Não acudirem. Isso é uma mulher que a gente tem ali. Gosto e gosto. Um brulhante de gosto. Um cunho de um panha sete ali. Um panha outro indes ali. Um panha de jovem. Não saíram. Não faziam fazer essas. Essa iniciativa de um grupo de jovens. E mulheres. E que a associação. Se a associação também. Não faziam parte. Não consinam associação. Não consinam associativismo muitíssimo bem. Quinze anos não aprendem que é que a associação. Não se bilham. Não treinam formação. Não treinam diploma. Mas tem a ver com a associação. É se falar de um coletivo de um grupo de jovens, amigos e gatos. Para a gente perceber. Agora, para a gente falar de uma associação que não recebe críticas construtivas. Não recebe críticas construtivas. A mim gosta de críticas. A mim gosta de críticas. Mas não repite mais bem. A mim gosta de ir para trás. Não permite para a gente comer. Desde que eu comecei a ganhar fundo. Não conta. Eu comecei a contar bem direto. Não fala. Desde que o dinheiro chega na mão. Não conta o mundo como o dinheiro vindo na mão. Mas também amanhã que eu não faço compra. Não conta o mundo mais como é. Esquece que não compra. Tudo que eu não trago alguém. Não faço fotografia. Não faço vídeo. Ali. Aquilo é que tem que ter se confiança. Aquilo é que tem que ter se confiança. Gente pode ficar mal com ele. Mas vou estar desculpando. E para falar com uma. Adriano. Adriano. Obrigado. Como para Deus. Obrigado. Meu irmão. Não está junto. Bora. Obrigado. Testemunho. E para falar só com uma. E esse que não tem que voltar a buscar. Não conforte. Não faço direto a nós. Não é direto. E coisas que estão ligadas ao cara social. Para falar com uma. Não repite mais com uma. Recebi. Recebi um milhão e cento e noventa e seis mil francos. Para falar. Para quem tem que entender. Como é que está aqui no caminho. Não. É dinheiro. 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 Em batalha. Não tem que pensar com uma. Não sei nem que é dinheiro. É um fácil com honestidade. Que transparência. Para gente perceber. É dinheiro. Nenhum 25 francos não comer ali. Nenhum cadulho ali não comer ali. E o resto de caro destino. A minha cara na perna. Marca diretamente de banco. Vai pula. Amanhã, tem um comitê de pilotagem. Falei. Porque a própria gente que manda dinheiro, é preciso receber, não é que isso é dinheiro. É preciso receber. É preciso receber. Alguém até pode ficar mal a falar, mas a gente não exibir dinheiro na direita. Dinheiro é que a gente tem. É que a gente não recebe, nem que a gente não recebe, nem que a gente não recebe. Dinheiro é de filhos de Guiné que estão fora. Filhos de Gabo. É eles que mandaram dinheiro. Então tem que mostrar dinheiro, quanto que recebi. Mostrar líquido. Para levar a destino. Mohamed Nazir, na Alemanha. Meu irmão Mohamed, vou pegar isso. Força. Segunda fase tem. Não quero fazer filhos para agradecer. Os irmãos que estão na Lisboa, que estão na França, que estão na Portugal, Inglaterra, Suíça, Alemanha, por aí fora. Para o Brasil, para o Leopoldo, não é? Não é porque nunca chamam para gente. Gente para ler. Ah, obrigado filhos de jovens de Gabo. Presidente na diáspora. Gente, como é que manda a voz? Presidente, boa tarde. Pichi. Não vou me preocupar. É doação que não chega a ser destino. Não quero te vergonha. Não quero te vergonha contar a verdade. Para contar a verdade assim. Não. Alguém pode falar. Alguém pode falar. Dibitaine, o que é que manda a receber dinheiro? Na púlpa, a gente olha. O que é que recebe? Acho que o pequeno é só acabar diante. Falta da honestidade e transparência. A nossa geração novo. Jovens não tem que morrer em mente. Não tem que ser honestos. Se alguém do curso é levá-la de vir ao lugar para o Tregal. Amanhã está ganhando a confiança. Não tem a minha agenda. Espera. Não tem a minha agenda. Essa doação se acaba ali. Fá. Fá, recebe-me. Fá, obrigado. Fá, recebe-me também por parte. Obrigado. Não é fazer direito para que recebo-vos. Quegas já assina a Marrocos. Meu irmãozinho. Obrigado, meu irmãozinho. Sinceramente. Vou pegar... Vou trabalhar. A voz que não é vim com pegue nele. Não está com a voz. Obrigado, Fá. Obrigado, meu irmão. Fá. Obrigado, quegas. Obrigado. Vou partilhar o vídeo. Cadê já sei. Dinheiro, mano, Lisboa. Cadê já? Obrigado. Esse bom calor. Vou pegar até isso. E... Vou falar com a voz. E a nós. A nós e a voz. Obrigado, Fá. Obrigado, minha irmã. Fá. Nós estamos juntos. No fundo do coração. Nós estamos juntos. Nós estamos na segunda fase. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Para que conquista a confiança. Nós estamos no contato. Nós estamos no contato. Nós estamos no contato. Nós estamos no contato. Não confiando. Não vai. O pecador está na confiança. Isso é que não falta na Guiné. Confiança. Confiança, honestidade e transparência. Nós estamos no contato. Não recebendo. Se eu não recebendo. Se eu recebendo. Se eu recebendo 100 francs. Não ligar em alguém. Comenzarmos. Se eu recebendo 100 francs. Eu recebendo 500 francs. Comenzarmos. Se eu recebendo 1000 francs. Adolay, Fá. Obrigado, meu irmão. O nome número 10. Lionel Messi. Eu recebendo. Cristiano Ronaldo. Eu recebendo. Eu recebendo. Obrigado. Adolay. e a minha nunca tomou dinheiro com gente de um desse calor é falar ali para a população carenciado imagina, sabe, eu pego as gogos, não consigo calabuzir, prisão de gabo prisioneiros que estão lá, outros que ainda tem nada de comer e gente que privado sem liberdade sabe, outra coisa, algum sabe, eu vou fazer na polícia vou fazer esse para os prisioneiros que estão ali vai comer, vai até diante desse e mata a bicha é, não é, não é, eu não vou imagina que há a cimento do que lá certo, quer dar a sua mão para que ainda tremem, tremem se eu pego as gogos, algum saco de arroz, vou levar lá no hospital, lá porque não tem a nossa família que está saindo da banca, é também as vezes na praça é difícil aburro, mano aburro, obrigado, mano aburro na báfata muito obrigado, irmão, grande aburro da vossa, irmã, boa tarde, da vossa, irmã, obrigado e eu pego, algum saco de arroz, vou falar com açúcar vou falar para levar ele no hospital no hospital, por exemplo e tem casa de centro nutricional centro nutricional os meninos malnutriu, está assim não, sem a meter, sei lá casa da mãe, não tem tiempo por aquela nutrição faz a moça do chão para esses cachorros a fome andar aí na casa, ainda não tem meninos deficientes que tom eles, ganham a curiosidade de morrer lá, ele tem uma escolha grande é só para mostrar a gente como é que ninguém pensou que a Maria Rosa vai de ver Não! Porque ninguém pensou como é a Rússia do presidente Seguinha. Porque ninguém pensou como é a Rússia na mão do presidente Alimo, Henrique, Isnavá. Não! E a mão do professor Aldeia estava assim. E a mão do comitê de pilotagem, mas o comitê de pilotagem pega aqui a Rússia e GR. É o momento do comitê de pilotagem está na pitch. Está na pirada, está na boia, está na sonaca, está destruída alimentos. É o momento de atacar todas as secções de Gabo. É destruída que não há hangaria. É o momento que a gente está na zona de Canyarul. Outras zonas de Sintiangarfam. Outras zonas de Cansicena dividem bens alimentares. Que não há hangaria comitê de pilotagem. O que é com a honestidade? Mãe, a turca que a gente fazia de vídeo. A turca que a gente fazia de vídeo. Para mostrar a gente. Honestidade. É como ainda é ter a precisar de jovens em cima a nós. Presidente Seguinha, obrigado. Jens, obrigado. Nós estamos juntos, meu irmão. Presidente Seguinho, assim é bom. A minha ninguém está contando aqui sempre. Como eu aprendi aqui o que eu vou. A minha ninguém está contando aqui. Porque a gente está com uma cana de Canyarul. Obrigado, Presidente Seguinho. Presidente Seguinho, assim é o que a gente fala. Na conta e na papia. Não vem para mim contar com a gente recebe aqui dinheiro. Amanhã a gente vai tragar comitê de pilotagem. Dinheiro vai fazer compra. De materiais, bens alimentares. Não tem senão para comitê de pilotagem ali. Mas, a gente também criou dinheiro. Fala com a gente se vai chegar no destino de vídeo. A minha gente não tem certeza. E não chegando lá. Caterina vai ler. Obrigado, irmã Caterina. Não está junto. Obrigado, mano Caterina. Mãe Caterina. Jens, obrigado. Jens, obrigado. Um momento. E a nós. É o comitê Cibonota. E criaram... Ideia bem de um alguém. E me expandiram. Governo Regional, Estela. Guia de Saúde, Estela. Sociedade Civil, Estela. Ações de base, Estela. Classe, Crastrens. Tudo. Seguranças, tudo, Estela. Moia, segurança não fazer trabalho. Moia, é como não falar comitê de pilotagem. Seguranças, Estela. Dentro... É na CBC, quando não está ficando a coisa de destino? Não. Não tem nenhum armazém. Não tem coisas também. Não tem coisas também. Não tem outras não destruí. Estão bem. Amém cá por ficar vangar a fazer vida. Por compromisso de vida. Não fala que os jovens que... Angaria funde manda. Que as mulheres, não papeis, não pa mesmo. Jaca, Alimo. Presidente, Alimo. Muito obrigado, irmão. Comitê de pilotagem. Alimo, não se vê agora. Você está na Sinchan Arfã. Muita força. Muita força, meu irmão, Alimo. É? 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 Conseguimos entregar arroz na tabanca de Sinchan Arfã. Apoio de Orange. Alimo, Alimo, o presidente seguiu e mandou mensagem como a nível do comitê de pilotagem é conseguir destruir a russa com apoio de Orange. Nesse Sinchan Arfã. Orange. Bom, agora nessa divisão, eu disse que o donativo vai falar do comitê de pilotagem. Ali! Vou levar. Hum? Dá boa força, meu irmão, Alimo. É só ideia que vão não olhar como é jovens que não são milheiros, não vão mais ficar sem brincadeira. Esse é um comitê de pilotagem que está digno de honesto, digno de muito transparente, que não me ensinado. Não estou lá aqui, senão eu não estou a trabalhar. Bom. Para continuar com o perigo de raciocínio, isso é uma grande fala. Os jovens, Deus não apaguei eles. Vou agarrar-se para eles. Porque ela anda só sem bar de sol. Que é o momento do coronavírus na Lisboa, na Europa. É o momento do coronavírus. Alguém está a risca estar nessa casa. E anda. Porta a porta, com que porta for ali, não me pede para gabo. Ah! E binde-se vida. E que essa piscina põe a infecção de coronavírus? E que esse binário vai com que porta ele anda a pé, põe a metro, pálio, 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 pálio. Não tem a casa aqui dentro. Que ele é suspeito apanhar coronavírus. Para vender gabo. Para não me tomar que dinheiro não comer. Na sagrada. Muco. E cá é nascido. Ah, se você quiser falar. E na segunda fase. Põe a minha agenda. Que segredo que todos estão nela. Põe a minha agenda. Põe a minha agenda. Que segredo que todos estão nela. Põe a minha agenda. Põe a minha agenda. Põe a minha segunda fase ainda. Segunda fase que nós começamos amanhã. Amanhã. Na Inglaterra. Quem recebeu dinheiro, quem está na Inglaterra, tudo na Inglaterra. Vou contáctá-la ICDB na Inglaterra. Eles não chamam gente na cada país que não recebeu dinheiro. Na Inglaterra. Não tem na Suíça. Luana Ioba Embalo. Na Suíça. Luana Ioba Embalo. Ela que não recebeu dinheiro. Não tem na França. Miriam Banjai. Miriam Banjai. Que é que não recebeu dinheiro na França. Não tem na Brasil. Leopoldo Domingos. Que não recebeu dinheiro no Brasil. Não tem na Alemanha. Bubá Carjun. Na Alemanha. Bubá Carjun. Que não recebeu dinheiro lá. Não tem na Lisboa. Eu pude contactar. Maxi Baldé. Eu pude contactar Manu Curfia. Eu pude contactar. Eu pude contactar. Tia Neneghele. Na da Maia. Eu pude contactar. Umarujau. Na Lisboa. Segunda fase não tem. Essa é a primeira fase. Não tem nome para os indivíduos. Não tem nome para todos os indivíduos. Mas não tem nome para todos os indivíduos. Não tem nome para todos os indivíduos. Mas não tem nome para todos os indivíduos. Não tem nome para todos os indivíduos. Para falar com a Manu. Não é direto. Não é cabal com uma palavra de apreço. Mas antes de não é cabal. Não é repetir falar mais com a Manu. Conversa cansada. Compromisso e dívida. Não pode arar alguém para desculparem. É que é intencional. Para que não é convida tudo e todos amanhã. Tudo e todas as regiões de Gabo. Que não é vindo. Que não é vindo para o Comitê de Estado. Governador. Governador. Deputados de nação. Embora deputados. A maioria dos indivíduos estão na visão. Não discutem. Questões de... Vai a concentrar. Problemas do programa. Governo não sei. Mas não é comunicar eles para telefone. Governador. Que ele não é colega. Tudo não está junto. Régulo e não. Régulo e não colega. Tudo não está junto. Não é convida. Não é ligue eles. Não é imprensa. Não é convida a televisão. Mas a televisão cobra no carro. É também. Para a gente que não vem para partilhar. A televisão cobra no carro. Só para não trair eles de bisão para mim. Não tem que trair eles 50 mil. Para além de 50 mil. Não tem que pagar transporte para eles. Não perceber eles muito bem. Com uma situação de país que está assim. É que tem. Mas não está na condição de fazilho. Não está na condição de dizer televisão. Se nós temos uma condição de dizer... Ou sai de uma vez direto. Que pode durar na carro para dar televisão. Para para mostrar o que é que fez o ciclado na fazilho. Que é que o Comitê de Pilotagem vai trabalhar. Que é a engajação do fundo que não fazilho. Movimentações que fazilho. Contactos que fazilho. Distribuição da rocha que não fazilho. Com bom senso. um deputado na Sontempo e falaram, bom, pera também, não pega, não pega, não pega na cara, um pouquinho de televisão, porque a televisão é na cara também, é que é na cara, é que é na cara, mas se botasse a cara, o tele, um barco na cara, é bem ali, a nossa também, pequena almoço, almoço para eles, é comer, não vai falar aquilo, que nem se o presidente saia, na trânsito bolso, o governador na trânsito bolso, e não vai falar ali, vai comer na coni, ou não conhecer um bom caldo, um bom jambô, jambô surrego, é comer, porque ele não está falando, dissimilar, não sei o que não dissimilar, na gaba, leiteiro, não falei bocume, não falei bocume, e agora, não falei bocume, colhe durmi, não arranja os colhe durmi, não arranja os colhe durmi, fácilmente, não pode pagar o tele, para ele dormir, não tem aqui condições, não pode pagar o tele, para ele dormir, mas, não tem a condição, de pagar 50 mil, para eles ser ali, é que é mais triste, é que é negar, para a gente ouvir, televisão é negar, é que é caro, é que é a maneira de vir, mas, se alguém não vir, nem momento, que eu pude ir para a televisão, vai se contactar, vai se contactar a mim, não dá o número de diretor, de informação, de TGB, e não é papel que ele, não é ponta, assim, não é papel que ele, não é contáu, logo, ele está fugindo na cara, a gente aqui, se perdeu ninguém, não está deles, não está na condição deles, porque, não me dizem, vai vir a gente, o que é que tem de pagar, o que é que tem, que é que tem, e, imagina só, um gabo, ganhando isso mesmo, muito, não comitê, para trás, ainda vai, pirada, as secções todas não estão tocando para destruir a Rússia, produtos higiênicos. Os televisores me fazem um trabalho, mas o que acontece? Agora, deputados de nação, não é vós, não é deputados, não é pera vós, deputados, cirículo, não, deputados da região de Gabo, tudo cirículo. Enrique Dambacan, não é momento, está na Pambadinca, a secção de Pambadinca, ele estava assim, nervoso, está na canjadura, ele entrega a Rússia, não repite, é momento. Enrique Dambacan está na Pambadinca, ele estava assim. Mano nervoso, não é irmão garante nervoso, está na canjadura, ele entrega a Rússia, o Wally, está na oriente animador, está na distribuição, diferentes sabancas faziam, campanha de informação e sensibilização, na diferentes sabancas de região de Gabo. Coisa espetacular, coisa muito bonita. Esse é um exemplo muito bonito. Gabo tem uma estrutura forte para fazer trabalho, é como no governo do Castelo, a nossa trabalhada. Governador sim, ele é presidente do comitê, mas ele está na mona social, ele não trabalha, tem uma estrutura forte que criado. Aqui é uma estrutura forte que criado. Você tem um dinheiro, meu filho, não fazia isso. O que é esse dinheiro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? Se quiser, não me faça direto, não me faça o saldo. Se quiser, não me faça direto, não me faça o saldo. Se quiser direto, não me faça. Eu não cozinhei na minha traseira, porque eu não comecei. E Yolanda, ela é uma mulher que eu... Yolanda, obrigada, eu não me peguei. Eu não comecei com força. Eu não comecei com força. Ok, para falar com a mãe, empresários e irmãs, Gabo precisa mais. Gabo precisa. E que é só o momento de campanha que tem de lá também Gabo. Não! Não me se consiga verdadeiro filhos de Gabo. Verdadeiro gente que gosta de Gabo. Em momento, gente que está a falar com a mãe e não gosta de Gabo. Não me se consiga em momento. Obrigado, Yolanda, Monsinho, para a garcisa. Obrigado, Yolanda, meu amor. Eu moro na Inglaterra. Na Cabo Verde. Obrigado, Monsinho, na Santiago. Praia. Obrigado, meu irmão. Praia, praia. Cabo Verde. Monsinho. Eu vou vir aqui agora. Eu vou vir aqui. Porque é importante. É esse momento que eu não diria que o Gabo, é esse momento que eles são mais carenciados. Não me se consiga que os verdadeiros políticos, na verdade. Certo? Conta na Pé, ganha. Não me se consiga que o Gabo, é esse momento que eu não diria que o Gabo é meu coração. Embora eu não te reconheça. Ok, meu irmão, senhor Amilcar. Dianyace. Esse filho do tio Dianyace. Na Morrocos. Do Courage, grand frere. Merci beaucoup, mon petit frere. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis très content. On est ensemble. Vamos continuar. A luta continua. Desistir nunca. Só diante. A comitê de pilotagem está firme. No treino. Hum? Oh! Nhermon Garane. Amar Tijani, sede. Obrigado. Obrigado, mano Tijani. Sim, a voz. A nossa canina, a voz correntana. Amar Tijani. Oh, Nhermon. A partir de revisão. Muito obrigado. Obrigado, Nhermon. É, papai. A voz correntana. Amar Tijani. Só para hoje. Nhermon Amar Tijani. Só para Bobi. Só um grupo de jovens na Lisboa. Que lenta. Angaria funda. E manda um milhão e cento e noventa e seis mil. A voz não recebida. E tem um comitê de pilotagem criado para distribuição de bens alimentares. E produtos higiénicos. Amanhã a gente chama. Comitê de pilotagem. Não faz compra. Não entrega. O país destino. Não faz fotografia. Nhermon. Não tem que ser honesto. Mano Amar Tijani. A nossa jovem não tem que mudar. É sociedade. Não tem que transformar. E cá que ninguém que é nosso. Ninguém quer vir com um boquinha. E é nosso. Mas na verdade. Não repito uma conversa. Não me estou de verdadeiros gente que gosta de Gabo. Não me estou de que político se a mim busca voto ali. Não me estou de eles. É um momento mais difícil. É um momento que o Gabo está na Luz. Luz na Gabo. Delegado. Que é por ele só. Gabo. Delegado. Que é por ele só. Então devem falar. Não vem até que é problema. Luz que há. Mas aproveitamos para apanhar a boleia. Porque a gente está com o coração. Está muito vazio. No pleno século XXI. Luz que tem que buscar voto ali. Gabo que tem no Iago. Gabo que tem no Luz. Fábrica manda para Gabo que tem no Luz. Delegado estava pistando em gasóleo. E põe na gerador. Para não ter no Luz. Luz está bem. Quase três dias atrás não tem no Luz. Aonde tem. Uma hora e bem. Mas. Ali que voto teve o Moscário. O que é que não acontece. Ainda não governantes. Ainda não políticos. O que é que manda Gabo que tem no Luz. Gabo que tem no Iago canalizado. Gabo que tem no Iago canalizado. Gabo que está dentro de praça. Dentro de praça. Dentro de praça. Dentro de praça. Que Iago canalizado. Gabo que merecesse. Quanto milhões que estão dentro da cofre de Estado. Que estão sendo na região de Gabo. Quanto um milhão. Que estão sendo nas zonas de Piralha. Zonas de Conagre. Para entrar na fronteira. Pagam taxa. Finanças. Comércios. E a deponhatura leva para a missão. Quem Gabo não beneficia aquilo. E urgente. Para mudar a mentalidade. Bom. Vamos esquecer isso. Vou desculpando. Porque. Situação que está provocando reações. A menina tem ainda que nem papel desse. Que está ligado com a Luz. Com a Iago. Não canta ligar a culpa dela. E que tem nem maneira. Mais tarde o que tem que pôr em Luz. E que só a missão que Guinei é a missão. E que só a missão que Guinei é a missão. Tudo isso faz parte de Guinei é a missão. A menina está aqui para o Zé de Bissão. O Luz tudo é o Zé de. A lua junhuna vem. Mira junhuna vem. Para nós a menina vai estar com carga bacia ali. Madrugada vai comprar gelo na Bissão. Vai comprar gelo. Duas dias... Bicha... Em Santinho Comercial. Duas dias... Três dias... Em Santinho Comercial. Para comprar gelo. Porque é uma fábrica de gelo que está na Gabo. E vai fábrica. Mais que não comece a Huh. E que pôr ali. O que é que manda milheiros que ainda sei? Que tempo de quarentena que não está nela? Tem ideia que tem? Não quero saber o que ainda vinha a acontecer Luz que tem? E água que tem? Gelo que tem? Gente, entra na milheira de um de um Essa é a questão do Regionalismo, é a questão de fatos reais Vamos continuar Mais um abraço Para falar de gente que desse a contribuição Na fundo do meu coração Muito obrigado No direito Se vim tentar não voltar Amanhã não voltar, amanhã não voltar Fazer direto, porque não fazer doação, não fazer entrega Esse aqui filho de Gabo Não repito, grupo de jovens que estão aqui Lisboa, que estão na iniciativa Para Deus pagar eles Para Deus pagar vocês Na fundo do meu coração Destino, dinheiro e na tiga Quem que não iria dar Bom olhar Não quer ter medo de ganhar dinheiro Não quer não iria te cantar Vamos lá te cantar Vamos lá te cantar Mas não não fazer compra Me está aproveitando para fazer um agradecimento Através do vídeo eu agradeci Um grupo de jovens, não é? Que estão na diáspora Que juntar também um mãozinho Eu juntar um mãozinho, um dinheirinho E vai partir para o professor Ascá Quem que lembra do professor Ascá? Tontão, professor Ascá está doente de risso Professor Ascá está doente de risso Quem que lembra dele? Já há nove anos está doente Não tem jovens de boa fé A mim faz parte daquilo A gente junta dinheiro Eu falei Bom, não vai apoiar também Ascá Que é isso para pegar na mão Ascá daquilo é contente Quase chorra E fala Afinal a gente quer esquecer Ah, mas Vamos lá, Tontão Como é que a gente não esqueceu? Obrigado, mana Fã Nome, nome de Brilambala Obrigado Obrigado, nome Vamos lá, Tontão Ascá A gente não esqueceu nunca A boca é que eu faço na lição de gabo E chura Vamos lá de música Vamos lá, gente, que se veja Vamos lá, mãe Ainda tem segunda fase Bom, não vai para trás A gente não está ali Vou contar com o apoio incondicional Que eu vou pagar no nada Nada que eu vou pagar no Mas tudo que eu vou chegar no normal Ainda chega nesse lugar Ainda chega nesse lugar Tietiú, Tietiú Malan Muito obrigado, Tietiú A boca é educada A boca é da minha educação Tietiú lá na França A agradecer Tietiú Malan Obrigado A boca é da minha educação A boca é da minha educação Tietiú Malan Regulho de bós A boca é da minha educação Tietiú E aí é sim, pai E aí é sim E não é conto A luta não continua Para falar com mim Eu tenho a segunda fase Não é agradecer Que gente de Lisboa Quem não me chamou nome Eles podem ficar aqui Porque não tem ninguém Nome em ninguém Mas A mim estão falando Eles com mim Se não tem ninguém Nome em ninguém Por exemplo Se não é do a fora Se não é do a fora O que não é fazer Não é bebida Alô Dentro de cinco minutos Não é cabra É Lorenzo Mano Obrigado Lorenzo Lorenzo Mano Muito obrigado Mano Curfia Obrigado Mano Curfia Contou, contou, assalamu alaikum Contou, não tirou o chefeu Não tirou o chefeu Não tirou o chefeu Esse, nunca por ficar Banca chama o nome de cada País que não responsabiliza Porque eles só vão falar, diz que terei dinheiro Banca chama o nome de ninguém É que não chama o nome de ninguém, tem Não chama o nome de ninguém Mas o que é falando isso? Vou falar, aham, vou falar, não chama o nome de ninguém Mas se contra agora na Alemanha, por exemplo Não me estragar dinheiro, é que é a natura É que eu puder expor, dinheiro, é que ela Eu falo, aham, a partir da Alemanha Não cita o nome Oh, minha mamãe, você também já Obrigado, minha mamãe, obrigado Épa, minha mamãe, muito obrigado Na fundo do meu coração Obrigado, você também já É, para Deus, pai, que vos Infelizmente, em Belo Lisboa, nunca conseguiu Hoje em Catar, né, mas por tanto Que dá assim, em Belo Lisboa Se desse meu dinheiro, eu não ia, já Obrigado Agora que eu saio a Lisboa Lá de Rio, eu falo a Njibe Eu falo a Njibe Amém, a Minha Bofica Que ele é uma associação de Bofica E eu falo, aham, não queremos Que a condição se fiquem na Lisboa Lá, esta é a gente que sim, aham Lá, esta é a gente que se senta, aham Para o maior parlamento infantil Mariam, pai, amante Antigo parlamento infantil Você fala, aham, aqui, quando Você fala, mano Então pode ter uma presença, não O Gabo precisa de água, o Gabo precisa de luz, o Gabo precisa de parte de Guiné-Bissau, o Gabo precisa de receita. Brevemente, olha que a questão do coronavírus, cara, pedeu de lá, peca tudo. Bona bimbai calabuço. Fica uma ameaça, mas bona bimbai calabuço. Porque ele não quer tolerar nada. Não quer tolerar nada. Vai calabuço no sentido positivo, ele não vai cobrar ninguém mais. Porque ele tem crítica construtiva, até que ele está fazendo com o homens. Não pule nada, não organiza nem aquilo. Não fazia reivindicação de todas as coisas do Gabo. O Gabo não tem o Gabo, aqui tem a luz, aqui tem a luz. Olha que vota, a campanha, nós não cunhamos que vota o vale. Olha que o bai, 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 nunca mais. Que ele não acaba. Que ele não acaba. Que ele não acaba. Que ele não acaba. A região de Cacheu, como é que ele desenvolve. É unir ela. A região de Cacheu. O que é que falta dele? Não é unir ele. Maricas. Não começa, não começa. Não começa, não começa. Não começa, não começa. De antiga, não tem fome. De antiga, não tem fome. De antiga, não tem fome. Não começa, não começa. Não começa, não começa. Não começa, não começa. Para aquilo, não agradece-vos no fundo do meu coração. Nhe irmãos grandes na Alemanha. Repito. Segunda fase, nós começamos a partir da manhã. A agressão de fundos. Na França, não tem Miriam Bandai. Na Suíça, não tem Eliana Yoba embalou. Na Alemanha, não tem Guacarjun. Na Inglaterra, não tem... Aham. Na Inglaterra, nós temos Alá e Sidibe, na Brasília, nós temos Leopoldo, na Guiné-Bissau, nós temos Jibril Paulhã, na Angola, nós temos Jibril Dormilo, na Angola, na Lisboa, nós temos Maxi Baldé, nós temos Curfia, nós temos Tia Neneguele, nós temos Umarujau, entre outros, não é? Nós temos que poder mais levar o dinheiro, não é pior de nunca, amanhã, vamos ver o resultado. Obrigado, eu não agradeço, nós temos Média, é hora, nós temos na praça, nós temos duas horas e doze, duas e doze, nessa aí, nós vamos descansar um bocado, colegas na pera, também lá, o comitê de pilotagem, que vai, também, Cásfora, nós vamos encontrar, porque, para amanhã, nós estamos fazendo Briefing, Hora que tem também de alimento, de droga, nós vamos encontrar mais, nós vamos fazer mais de reunião mais, nós vamos fazer mais do plano, esse negócio, vou continuar apoiando, nós não comecei nesse, para Deus ajudando, para não comecei a angariar fundo, para a Universidade, na Gabo, na Universidade, na Gabo, não misto Universidade, nisso é privado, na conta boa, não misto Universidade, nisso é privado, filhos da Gabo não paga, Universidade não mistou 25 mil, não por pagar, na Gabo, se não conseguir ter um, não conseguir ter um caso de raiz, de uma Universidade também, não misto, Não misto Universidade, não, não a calcular, que liceu, de Gabo, e que liceu suficiente só para Gabo, não misto ainda, outros causa, não misto para me piliar, mais e que assim, não misto para ir lá, interno, Gabo, que tem um centro, onde não tem Wi-Fi, para mais carenciados navegar, para ter um centro de internet, um banda larga assim, para meninos, para acompanhar, e assim, tem acompanhamento, e aí, que tem, Gabo precisa de estudo, para ninguém transformar, e a nossa, que há ninguém, e a nossa. Para que ela não mantenha, não mantenha de churro, para deputado Eduardo Romano, famílias que estão de luto, para Deus dar um canto na glória, e Tontão Ascara, que tem que estar doente, que há os seus alunos recordar, alunos lembrar, alunos lembrar, para Deus partir de saúde. Pessoal Ascara, para Deus partir de saúde, Gabriel, na Angola, não tem ideia, que é o Binkiel, vai dar uma na Espanha, eles não falam de gente, que é a Evri na França, que junta, junta, para Salif Sani, para Dr. Seco Fati, manda de gente, não pode lembrar tudo, que tem a iniciativa, é junta, é mandar dinheiro, não junta, não leva pessoas aqui, quem lembra de pessoas aqui, está doente, quem por jurado, para jurado, está ali, está lá, os alunos lembram, uma semana, na Angaria Fundo, não leva uma coisa, em bocadinho, não vai pegar na mão, para Deus partir de saúde, todos os que estão na Calabusa, para Deus partir de liberdade, para parar a bolha, todos os que estão doentes, para Deus partir de saúde, Mas, todos os que pensam bem para Guiné, para Deus partir de baixo, para todos os que pensam mal para Guiné, para Deus partir de mais segurança, para transformar na bondade, para bem, para caminho sagrado que não é bem, para não ajudar, para não ajudar a ir ao outro, para não ajudar a ir à outra, não ajudar a ir ao outro, não ajudar a orientar a outra, InxAllah, obrigado, tchau tchau, um bom dia se você tem a minha leva, que dá uma beleza, vai ser mrugada para a acordo, você vê? Não, como você vê? Esse video não é fácil de fazer uma mania de sete pra ficar aqui com a seca um jovem, vamos lá essa é uma estrada, um jovem um jovem, o que você quer? Despeçamos ahm? Ele vem, ele vem, ele vem ele vem, ele vem ele vai, ele vem que isso vai virar ele vem e lhe vende agora eu vende ele foi sete eu vende o barril nessa casa mesmo, eu vou explicar o que foi eu vende o barril vou vir para ele a gente mochar agora eu vou dar a gente mochar eu vou dar uma coisa Eu não vou fazer nada, eu vou pegar um pedaço, eu vou pegar um pedaço de gasolina de Petromar, eu vou pegar um pedaço de água, eu vou pegar um pedaço de água direto. Obrigado. Perfeito, perfeito. Tchau, tchau.